Você veio, não sei, não sei de onde De que jardim você, você se esconde Tal voar me chamou para dançar Nesse ritmo fonético, fica a merced da tua beleza No sarau da minha acidez, dos amores que não conheci Me carregue, me carregue, é assim Me elevar no paraíso, dos amores que não terão fim Me carregue, é assim Você veio, não sei, não sei de onde De que jardim você, você se esconde Tal voar me chamou para dançar Nesse ritmo fonético, fica a merced da tua beleza No sarau da minha acidez, dos amores que não conheci Me carregue, me carregue, é assim Me elevar no paraíso, dos amores que não terão fim Me carregue, me carregue, é assim Me elevar no paraíso, dos amores que não terão fim Me carregue, é assim Me elevar no paraíso, dos amores que não terão fim E aí Obrigado.